Tava solto ali o parafuso, eu to com esse carro é a primeira vez que eu to mexendo Olha o perigo, você põe família, põe filho, põe tudo E vou fora Oh jovens, beleza com vocês? Aqui é o André Seja bem vindo ao canal E hoje nós estamos aqui mais uma vez na borracharia do William Porque, não sei se vocês viram no meu Instagram, me segue lá, diário de um carro Em que eu filmei que as duas buchas de bandeja do Civic estavam ruins Então chegou o dia, eu comprei as duas buchas de bandeja, tanto as grandes, as maiores, quanto as menores Então estou aqui esperando que eles estão fazendo um serviço Vou ter um gol aqui, no Civic, mas vamos lá que eles estão balanceando Um CRV lá atrás, estão mexendo nos carros Estou esperando na hora que eles acabarem os serviços, eles começarem o meu Aqui eu ia pedir para você se inscrever no canal, dar uma força E observe, se você tem um carro parecido, os defeitos que está dando, beleza? Valeu Muito bem jovens, estamos aqui com o Reinaldo Ele que vai mexer no carro, né? Fazer a troca das buchas Tá certo essas mesmo? Sim Aí ó, para quem está assistindo em casa, eu comprei as quatro buchas Da bandeja da frente Comprei sampel Que aqui em Araraquara estava uma dificuldade de achar Aqui está difícil Aqui em Araraquara está muito difícil de achar essas buchas Já foi difícil de achar sampel Axios então está impossível Então Apareceram umas outras marcas aí que eu não botei muita fé Então agora a gente vai fazer a troca aí A gente não, ele vai fazer Eu só vou pescoçar Não esquece de se inscrever no canal Dá um like, curtir aí Compartilhar com os amigos Meu nome é André Seja bem-vindo ao Diário de um Carro, beleza? Vamos lá Estou fazendo um lembreche Que toda vez que você mexe em alguma coisa da suspensão Você tem que fazer alinhamento, tá? Porque alinhamento é alinhamento da suspensão Então aqui eu vou trocar as suas buchas da bandeja aqui Vai ter que tirar as bandejas Por na prensa Fazer um monte de coisa Consequentemente a gente vai ter que pegar E vai ter que trocar Vai ter que fazer alinhamento de novo, tá? E vamos acompanhar Lá meu jovem Como que tá sozinho aí? Eu tava solto já Tava solto? Mas por que tava solto? Então eu esqueci de apertar Nossa, olha o serviço, gente Ele tá mexendo agora no carro Não foram eles aqui Ele acabou de constatar Que essa bucha da... É, bucha não Parafuso da bandeja, né? Pra soltar a bandeja Tá solto Olha o perigo Olha o que que dá Você não levar em gente de confiança Você tá vendo? Vai levando onde você não conhece Quando você pegar o carro Dá uma geral Porque aí, ó Tava solto ali o parafuso Eu tô com esse carro É a primeira vez que eu tô mexendo Olha o perigo Você põe família Põe filho Põe tudo Não, pode passar Eu te corto Não tem problema Não, mas eu corto você Eu corto Aí, pessoal Deixa eu ver aqui, ó Isso aqui era o que tava frouxo lá dentro Mal encaixado E aparentemente ele não tá espanado Não tá nada Quer dizer, se deu pau Deu pau Porque não é que deu pau Foi alguém que não apertou Como deveria Pelo serviço mal feito Por enquanto A conclusão que a gente chega É essa, né? Foi em algum momento Alguém que foi mexer E sem contar que do outro lado Lá ele tava me mostrando Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Essa bucha lá do outro lado Tá montada ao contrário Ó, pessoal Aqui ele tava me mostrando Que essa aqui Tá ao contrário Essa aqui, né? É, ela tá pra frente Tá vendo? Ela trabalha aqui, ó Esse rasgo aqui Ela trabalha aqui, ó Entendi Ah, então ele não tá de ponta cabeça Ele tá colocado do lado errado Colocado do lado errado Ah, então você tem posição certa Até na hora de colocar no giro Uhum Ah Vai vendo, vai Vai vendo O rasgo Bom, agora ele vai colocar a bandeja Essas Essas buchas saem na base da pressa, né? Oh, oh, oh I am dreaming up of me now The way I do Oh, oh, oh I am dreaming up of me now The way I do E vou fora Aí você não consegue usar aquele outro anel Que escapou pra bater Não, né? Não, né? É Não, eu tô perguntando Tá, não tô dando palpite não Perguntando se não dá pra fazer isso Ele é mais um aqui, ó Sei Ah, entendi Então, essa ranhura aqui Tem que ficar mais ou menos Acompanhando esse lado aqui Tem que ter uma marquinha Que deve ser original Ah, verdade É, deve ser original Entendi Então, isso aqui tem que acompanhar Essa marquinha aqui Na verdade, isso aqui Tem que acompanhar isso daqui Sim Entendi Muito bem, jovens Vamos contar com vocês Que quer inventar de fazer isso em casa Que às vezes você tem material Você tem prensa Não tem nada contra fazer em casa Desde que você tenha o conhecimento E a ferramenta O que eu posso fazer em casa Por exemplo, eu faço Isso aí já não tinha como eu fazer Mas você que quer fazer em casa Já fica com uma setinha aí, ó Se bem que eu não recomendo Porque depois disso Você vai ter que fazer Alinhamento do carro Enquanto tá aqui A pessoa que fez Já vai alinhar E já vai ver Se tem alguma coisa Que precisa ser corrigida ou não Tá Aí você leva no teu mecânico Ou no teu centro de confiança aí Essa outra bucha Ela Só por curiosidade Por que que você tá Fazendo esse recortezinho Porque eu tenho a faixa Pra tirar, né Pra cortar um pedacinho da aba Ah, depois ele Escorre pra dentro Não tem essa borracha Fazendo força Não Entendi E isso já Coloca de uma vez Mas não E fala uma coisa pra mim Leandro, se você acha Que essas buchas são originais Ou já foram trocadas alguma vez Essa aqui pareceu não ser original A da frente não Aquela lá já foi trocada Era trocada errada, né Original 180 e poucos mil quilômetros Ó, eu vou se tirar Batendo Deixa ela sair fácil aqui Desceu o inhame aqui, hein Não, não Falando sozinho Não vai, né Bate a borracha Empurra pra cima De novo, né Bom, pessoal Agora ele tá Fazendo o processo De montagem Das bandejas Eu já não filmei Não filmei uma Porque o processo Das duas é igual, né Trocou uma Trocou as buchas De uma Troca da outra Também E foi a mesma coisa Agora ele tá montando aí E daqui a pouquinho A gente vem pro alinhamento Tá, e agora ele vai colocar Verificar se todos os parafusos Estão todos apertados Pra não conseguir Que ele tá montando As buchas Elas estavam Talvez até daria pra tocar Mais um pouquinho Sem precisar de trocar Agora, talvez sim Mas já que Desmontou tudo Já faz a coisa certa Agora o próximo passo É alinhamento Aí, pessoal Agora tamo aqui Fazendo alinhamento Carro Os parâmetros aqui Como é que tá, William? Agora tá zerado Agora Agora tá bom? Agora tá Maravilha Muito bem, meus jovens Finalizamos lá O alinhamento Melhorou bastante Só não tá 100% ainda Porque Os pneus da frente Estão muito ruins Estão muito ruins De verdade Eu vou ter que trocar Os dois da frente Estão muito urgente Só que vai ter que esperar Um pouquinho Vou fazer um vídeo Comparativo É isso aí Um abraço E vamos que vamos Me e eu Me e eu Me e eu Me e eu Ain't enough É tipo Being alone In a crashing Car E eu Me e eu Me e eu Me e eu